A gente começa por uma história e o Murilo vai ilustrar pra gente, pra quem nos acompanha no nosso canal do YouTube. Nessa semana, na quarta-feira, em Santo Homé, uma cidade bem próxima aqui a Maringá, mas mais próxima ainda a Cianorte, um professor foi agredido fisicamente por um aluno no Colégio Estadual Santos Dumont. As imagens da agressão estão circulando pela internet, mostram o aluno aplicando um mata-leão no professor que tem 51 anos. Ele só largou somente quando o professor estava prestes a desmaiar e porque outros estudantes interviram ali pra tentar soltar os braços ali do pescoço do professor. O caso foi parar na delegacia, o próprio adolescente revelou pra polícia que o professor pediu aos alunos pra juntarem as carteiras ali. Em seguida, o professor se irritou com a demora do estudante e aí começou a arrastar a cadeira do aluno, ele mesmo, o professor. O professor, o aluno não gostou e aí partiu pra agressão. Em resposta a tudo isso, a Secretaria Estadual de Educação divulgou uma nota oficial. Segundo o comunicado, a equipe pedagógica do Núcleo Regional de Educação lá de Cianorte acionou imediatamente o batalhão da patrulha escolar. E aí, os pais do estudante agressor também foram chamados. Além disso, também foi instaurado procedimento pedagógico junto à ouvidoria e ao Departamento de Educação em Direitos Humanos lá do Núcleo Regional de Cianorte. Cenas lamentáveis, lamentáveis mesmo, assim. Eu não sei, eu vou... Eu ia... Eu vou começar pelo professor, né? Eu acho que, talvez, sempre alguns assuntos eu começo direto com a Pâmela, esse eu vou começar direto com o professor Jorge. O professor, por que essas cenas estão se acentuando? Cada vez mais a gente está trazendo aqui, nessa bancada, assuntos que, outrora, a gente não via. É por conta da internet, que agora mostra, ou é por conta de que esses casos estão, de fato, aumentando? O Paulo, creio que você coloca as duas questões separadas, né? É por isto ou por aquilo? Parece que é uma junção. A internet agora permite, a uma velocidade rapidíssima, né? De mil, cinco mil, dez mil segundos, uma notícia circula, chega e abrange o mundo todo, né? De aqui até qualquer lugar. Os fatos correm a uma velocidade nunca antes vista. E esses fatos já ocorrem. Agora, o Mata Leão é uma questão utilizada aí pela polícia. Já vimos aqui em Maringá um caso de um guarda municipal que fez um Mata Leão comerciante, no pleno centro da cidade. Já vemos aí o Mata Leão que foi feito também por professor, né? Em aluno. E agora vemos o aluno fazendo o Mata Leão. Então, quando você disponibiliza a violência, a violência é utilizada por todos. Por todos, isso mostra, então, a situação na qual a nossa sociedade vive. Falámos há poucos dias atrás do que havia ocorrido no colégio. Aqui, a conclusão era, olha, a violência está, as armas estão, e isto as pessoas simplesmente vão e se utilizam dela quando se sentem, e aí a coisa dos limites, quando se sentem incomodados. Então, a resposta veloz que as pessoas dão, ela não passa por uma reflexão. O sujeito falou e o outro já responde. Você vê no WhatsApp, até no próprio WhatsApp, está nosso aqui, às vezes as brincadeiras são de uma velocidade incrível. Alguém pergunta, o outro já respondeu e o outro já vai, e aí a coisa vai aumentando, incrementando, e as pessoas impõem seus pensamentos. E a imposição de pensamento, a imposição de vontade, é o que também favorece enormemente. Então, quando você vê uma criança pequenininha, alguém entrega um celular para ela, e ela fica com ela brincando, aí o pai vai retirar, porque vai almoçar e a criança tem um xilique, e aí esse xilique descontrola todo mundo, aí o celular volta para a mão da criança, ela controla todo o ambiente. Então, quando você vê que isso ocorre com criancinhas e com pais que não conseguem pôr limites, aí você começa a ver que a nossa situação, ela é muito, muito trágica em todo sentido. Em todo sentido. O Rio de Janeiro hoje tem uma criança, que voltava da escola do balé, atingida por uma aspa, bala perdida. Eu não creio em balas perdidas, eu creio que as balas, como eles dizem, foram atiradas contra pessoas. E aí cruzou alguém e ficou, então, em estado gravíssimo, talvez a óbito. Então, a nossa sociedade, ela não tem mais limites, Paulo. A agressão, ela corre solta e está, como ele diria, a nossa calma, a nossa tranquilidade, totalmente fora de controle. A gente falou aqui várias vezes, naquelas ocasiões que a gente abordou temas daquelas agressões dentro da escola, agressões externas que iam para dentro das escolas. A gente falou aqui de que escola é um ambiente seguro, em tese. É ambiente, a escola, Daniel, em tese, é um ambiente também de respeito com o professor. Para onde é que está caminhando a humanidade? Paulo, é triste ver uma cena dessa, né? Quando eu estudava, o professor era uma autoridade máxima, o respeito, independente de qualquer situação na sala de aula, sempre fui educado, sempre fui orientado ao professor, respeito. E ali o que a gente vê é uma cena, uma barbaridade, né? Um mata-leão dentro da sala de aula, em um professor independente da situação, claro que nada justifica a violência, isso aí é o fim dos tempos. No momento que a educação do Paraná passou por polêmicas, está boa, está ruim, terceiriza, privatiza, vota, não vota, na quarta-feira acontece em uma cidade aqui perto de Maringá, perto de Cianorte. Então, que a punição seja grave, isso é uma coisa que, como você disse, o ambiente escolar tem que ser um ambiente seguro, tanto para o aluno, mas quanto para o professor também. O professor ali está, uma pessoa ali, se mais alunos resolvem, entre aspas, hoje, ajudar o amiguinho ali que está dando um mata-leão no professor. Poderia ter acontecido coisa pior. Duvido que alguém iria, dos alunos que estão ali, defender o professor numa situação daquela. Apenas um amigo dele encosta e tira ele dali, não é nem para defender o professor, que independente de qualquer coisa, é o que precisa ser respeitado em sala de aula. Somente a educação vai poder mudar o nosso futuro, e o que a gente vê ali é um absurdo, e a gente espera que as penas, a punição, seja gravíssima. Rigon? Eu concordo, o aumento da violência tem sido notado, notada em todos os ambientes, não só no escolar. Dói quando é no ambiente escolar. Eu já falei aqui uma vez, como eu moro perto de uma escola, eu sei como é que é. Só os meus ouvidos sabem o que eu ouço. É uma pena que a sociedade se degrade assim. O que acho que talvez seja o centro de estudo é o aumento do ódio. E acaba se refletindo dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de estudo. É o ideal que não fosse assim. Mas é o quê? Tem que torcer para que a lei seja aplicada. Fernando Tupan? Rigon, é que a gente vive numa cultura de violência. Lembra? Começou nos anos 80, a Legião Urbana falando, a violência é tão fascinante. Se a gente vê os filmes mais assistidos, rola um sangue para tudo que é lado. Então, você sente aquilo aflorando quando a pessoa faz alguma coisa e você se sente ofendido e você vai para os finalmentes. Essa, nós temos que pensar que algumas limitações para o futuro, para isso diminuir, porque cada vez vai aumentar. Olha o que a gente... Se lembra alguns anos atrás, lá em Nova York, um cara... Não deu um mata-leão, não sei, qual é o movimento que ele colocou o abordado no joelho e acabou matando, sufocando o cara. É mais ou menos isso, assim. E isso se repetiu aqui no Brasil. Nós vimos... Já vi cenas de policiais daqui. Então, você gosta de ver isso devido ao teu ambiente de violência que você vive. Paulo Caetano. Pâmela Bussolim? Ah, Paulo Caetano, uma situação muito, muito triste, lamentável, mas, infelizmente, recorrente. É o que nós temos visto, né? Teve esse caso aí do professor que teve esse mata-leão, né? Recebeu esse mata-leão por parte de um aluno. E ontem, eu estava vendo... Na verdade, eu estava meio corrida, mas vi também que uma educadora foi agredida também por um adolescente. E é interessante porque muitas pessoas olham esse tipo de notícia e falam assim, o que vai acontecer com esse jovem? O que vai ser feito? E eu vos digo, nada, né? Nada em vista do que deveria ser feito. A gente precisa ter consciência de que, como, por exemplo, os meus colegas falaram, a violência tem aumentado, mas também tem aumentado a benesse para quem pratica, infelizmente, atos de violência. Eu digo nada porque já vi adolescentes cometerem agressões muito, muito piores e acabar na esteira da divertência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, penso que vai acontecer o mesmo com esse jovem aí. No máximo, ele vai prestar alguns esclarecimentos. Ele não pode sequer ser detido, ele é um menor de idade, ele tem que ficar pouquíssimos dias ali, caso fosse. Deveria ser praticamente um assassinato para ele ser detido, mas, enfim, como foi uma agressão, ele vai prestar algum tipo de esclarecimento, talvez um procedimento judicial perante a vara da infância e adolescência da cidade dele, e certamente vai acabar numa advertência. Então, o que acontece? Essa mensagem de que tudo pode, que todo mundo é coitadinho, a gente precisa rever isso, porque as pessoas olham, elas vão praticando seus atos, elas vão pegando gás, como se diz no linguajar popular, e, infelizmente, a gente começa a ver esse tipo de reação quase diuturnamente. Então, dá essa impressão que é o aumento do ódio, mas eu não acho que é o aumento do ódio, eu acho que é o aumento da impunidade e da mensagem de que tudo pode, ah, você sempre tem razão, você sempre tem que ser escutado, sempre tem alguém para passar a mão na sua cabeça. E está aí um jovem já nessa idade atacando uma pessoa que deveria ser uma autoridade, uma pessoa respeitada por ele. Imagina como ele trata os pais, os parentes, é isso que assusta a gente, como ele vai tratar os terceiros nas ruas. Então, é a sociedade que nós estamos criando. Oquim, eu vou com você agora, a gente já conversou sobre isso, a fala do Tupan me desperta a pergunta para você no seguinte sentido, os jogos eletrônicos também levam para esse caminho. Eu acho que sim, eu acho que essa liberdade que as crianças estão tendo hoje dentro de casa, uma liberdade sem limites, sem limitar realmente, sem regrar a vida das crianças, porque as crianças, elas precisam aprender várias coisas, inclusive a se comportar em sociedade, em respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, e a autoridade, eu digo, nesse caso, o professor, a autoridade. Eu lembro muito bem dos professores que me ajudaram muito na minha trajetória de adolescência e de jovem. Eu tive muitas, 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 muitas. Eu tive dificuldades demais sobre vários aspectos e os professores sempre me abraçaram. Tanto é que me fez lembrar, você falou do Legião, me fez lembrar de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que fala o seguinte, o professor disserta sobre ponto difícil do programa, um aluno dorme cansado das canseiras dessa vida, o professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz com medo de acordá-lo. Então, assim, isso foi muito significativo para mim. E quando a gente vê aluno agredir professor, é ridículo. É ridículo e tem que responsabilizar os pais. Infelizmente, nesse caso, nós temos hoje uma impunidade no nosso país. nós temos que diminuir a idade para começar a responsabilizar atos como esse, restrito dentro da escola. Eu acho que isso tem que repensar. Tem que ser repensado. Porque hoje nós estamos vendo, lá em Beltrão, por exemplo, era facada. Tem um professor, um diretor lá que levou uma facada no bucho. Quase morreu. Então, assim, são coisas que acontecem que precisam melhorar nesse país, principalmente no contexto escolar. A gente vê tantas barbaridades, violências, alunos. Tem que respeitar a autoridade do professor. Indiferente de se você gosta do jeito que ele dá aula ou não. Ele é a autoridade e tem que ser respeitado. É. Mas criança hoje não está sendo, não está podendo nem frustrar, né? Você não pode falar não. Tem uma série de coisas, assim. Então, como você não tem frustração, você acha que você tem liberdade extrema e pode fazer o que você quiser. Infelizmente, esse tipo de cenário. Esse caso foi em São Tomé? Foi em São Tomé. Foi filmado? Foi. É que bom, porque São Tomé é só vendo para crer, né? Então, só para... Ah, entendi. Sete horas e vinte e três minutos. Sete horas e vinte e três minutos.